Saí da UTI ontem, graças a Deus, feliz, feliz com Jesus. E, meu irmão, quero compartilhar rápido com vocês. Cheguei aqui ontem de ontem e me deu uma falta de ar muito grande. E a enfermeira chegou em mim e falou assim, olha, vou te mandar você para a UTI essa noite, para você tomar o oxigênio lá normal, mas amanhã você sai da UTI e volta. Falei, então, tá bom, então. Gente, me levaram para a UTI. Eu vivi o pior momento da minha vida naquela UTI. Não por mim, eu estava bem. Mas o pior era de ver umas 20 pessoas, incubadas, morrendo, precisando.